Olá, hoje é dia 2 de maio, segunda-feira, mais um mês começando. Assista agora as notícias que foram destaques durante o dia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve hoje em Nova Friburgo para cumprir uma série de compromissos. Confira. Durante a visita a Nova Friburgo, o ministro se reuniu com políticos e outras autoridades. A agenda começou no posto de saúde de São Geraldo, onde ele se encontrou com o prefeito Johnny Maicon, além de representantes dos poderes legislativo e executivo. Em seguida, Queiroga participou de um encontro com prefeitos de algumas cidades da região, no Senai Espaço da Moda, no centro, e anunciou investimentos de mais de 100 milhões de reais só em Friburgo. Ele também foi à sede da APAI no Prado e, em seguida, visitou as obras do futuro Hospital do Câncer na Ponte da Saudade, que deve receber um investimento de 51 milhões de reais. É uma parceria tripartite do governo federal, do estado e do município, para que a população aqui dessa região não necessite ir para o Rio de Janeiro, apesar de próspero, mas às vezes há pessoas de outros municípios aqui da região serrana e para um tratamento complexo e longo prazo que é o câncer. Isso traz transtorno. Além dessa obra, Queiroga também informou que Nova Friburgo ganhará o Hospital das Clínicas em Conselheiro Paulino. Eu conversei com o prefeito João de Maicon, a ideia dele é onde existe essa UPA ali se transformar em um hospital. E será feita a UPA de Olaria. Então, continuará com a UPA, a habilitação que existe para essa UPA, ela vai se manter. E esse outro projeto de ter um novo hospital, já que o hospital atual não consegue atender todas as demandas, não só de Nova Friburgo, mas da região, ter uma assistência ampliada, de tal maneira que consigamos melhorar a atenção à saúde aqui em Nova Friburgo e nos municípios circunvizinhos. E a vacinação contra a covid-19 continua em Nova Friburgo. Na manhã, tem quarta dose para os idosos com mais de 80 anos e imunossuprimidos e gestantes imunossuprimidas. Ainda na terça, a terceira e segunda doses também estarão disponíveis. Na quarta, tem vacinação infantil com a Coronavac. E na quinta, a Pfizer pediátrica. Já na sexta, será um dia destinado à repescagem, para quem ainda não tomou a primeira dose ou não completou o esquema vacinal. Além da imunização contra a covid, a vacina da gripe também está disponível na cidade e também em Teresópolis. Mais informações você encontra no portal Multiplix. E os moradores de Tamoios, em Cabo Frio, fizeram um abaixo-assinado, pedindo a reabertura do hospital municipal, que fica no segundo distrito. A unidade foi fechada em 2020 devido às condições precárias. Mas mesmo depois de passar por uma reforma, o hospital continua sem atendimentos. Veja na reportagem de Vinícius Pereira e Carlos Henrique Ferreira. Dona Diva mora há 30 anos em Tamoios. Ela quebrou o braço recentemente e teve que procurar atendimento em outra unidade de saúde, que fica a 40 quilômetros daqui. O hospital municipal está de portas fechadas. Estou precisando em Cabo Frio, porque eu estou de recuperação. Vou ter que fazer fisioterapia e vou começar. E em casa não estou fazendo nada. Não tenho dinheiro para pagar para os outros fazerem para mim, que eu sou aposentada, não tenho ganho. E só Deus mesmo na causa. Essa é a realidade dos quase 100 mil moradores do segundo distrito de Cabo Frio. Quem precisa do serviço emergencial tem que procurar a UPA ou até mesmo ir para outras cidades. Eu e a minha esposa já precisamos muito desse hospital. A gente está sendo atendido na UPA. E a UPA não está aguentando. Muita gente vive lotado. Eles mesmos, funcionários da UPA, falam que não está suportando. A UPA está sobrecarregada. É uma entidade do governo que nos atende até com uma certa desenvoltura, mas ela não tem capacidade para atender a todos. Em junho de 2020, o hospital de Tamoios foi fechado. Na época, a prefeitura informou que havia necessidade de obras de infraestrutura do prédio, além de melhorias nas redes hidráulica e elétrica. As reformas foram feitas e a unidade foi inaugurada em dezembro de 2020. Mas até hoje, permanece sem atender a população. A Lídia é líder comunitária e presenciou a retirada dos aparelhos e móveis do hospital de Tamoios. Começam a retirar pelos respiradores e os tomógrafos. Passados alguns dias, veio outro caminhão com o pessoal da gestão, tiraram tudo. Foram móveis, cama, mesa, enfim, resumindo, tudo. O hospital hoje está só a carcaça. Lá dentro não tem nada. Na ocasião, em março do ano passado, a prefeitura de Cabo Frio confirmou a transferência de oito respiradores e seis camas para o hospital municipal Cotime Cardoso, no Jardim Esperança. Outros dois respiradores foram levados para a unidade de pronto atendimento de Tamoios. A justificativa foi o cenário epidemiológico da Covid-19. Hoje, a palavra certa é indignação, entendeu? Porque é pouco caso com a população. A população precisa. Isso aqui não é uma coisa que você vai ali e vai trocar um brinco. Não. A pessoa precisa de um hospital. Para tentar reabrir o hospital de Tamoios, esse grupo de moradores decidiu fazer um abaixo-assinado, que será entregue ao poder público. O abaixo-assinado foi criado para a gente poder ter uma base forte na mão, em que possamos jogar no Ministério Público, seja no âmbito estadual, federal, para a gente ter o que fazer junto com a população. Enquanto isso, a dúvida continua. Por que esse hospital está fechado até agora? A nossa produção procurou a Prefeitura de Cabo Frio, mas até o fechamento dessa reportagem não teve resposta. E as licitações para eventos em Nova Friburgo serão realizadas essa semana e podem ultrapassar 13 milhões de reais. Entre os eventos previstos nos processos estão o Carnaval e o desfile cívico pelo aniversário da cidade em 2022 e 2023, o desfile do dia 7 de setembro, o festival de inverno, o Natal, entre outras atividades. No portal Multiplix tem uma reportagem completa sobre o assunto. E o tão esperado concurso de Carnaval em Nova Friburgo foi realizado ontem, no Ginásio do Friburguense. Na disputa do Rei Momo, quem conseguiu o posto foi Matheus Luz. Já a rainha do Carnaval desse ano será Rafinha Samba Lover. No concurso Originalidade, quem venceu na categoria masculina foi Rafael Serafim Grip, com a fantasia Santo Antônio passando para que não falte o pão de cada dia em nossa mesa. Já a feminina foi Rafaela Pâmela do Nascimento, com a fantasia Aqualtune, princesa africana escravizada no Brasil. No evento, a Corte Mirim também foi eleita. Além disso, também teve a escolha da fantasia luxo. Na categoria feminina, Kátia Ribeiro venceu, com a fantasia Saudação à Virgem Maria. E na masculina, Marquinhos Salgado, com a fantasia A Indústria de Friburgo, na folia do Carnaval. Ficaram realmente lindas as fantasias. Parabéns a todos! E veja a seguir, gás natural sofre reajuste de quase 20% em todo o país. Na região dos lagos, muitos postos de combustíveis já vendem com um novo valor. É daqui a pouco, não saia daí! Estamos de volta. O gás natural sofreu um reajuste de quase 20% em todo o país. Na região dos lagos, muitos postos de combustíveis vendem o produto já com aumento. Veja os detalhes com o repórter Vinícius Pereira. O reajuste autorizado pela Petrobras pode chegar a 19,58%. Nós percorremos alguns postos de combustíveis aqui de Cabo Frio e constatamos que o aumento já está sendo praticado nas bombas. O valor do metro cúbico do GNV, que antes estava na faixa de R$ 5,30, subiu para R$ 5,99. Muitos motoristas levaram um susto ao abastecerem os carros nesta segunda-feira e reclamaram dos valores. A gente precisa do carro para o dia a dia e não tem condição da gente ficar mantendo esse preço aí porque está desesperador. O combustível aumenta todo dia, quase que toda hora, né? E a gente tem que chegar a um ponto que tem que parar o carro, porque do jeito que está não tem condição, não tem condição. Nosso salário já é minguado, né, amigo? E o aumento do GNV, toda hora está tendo aumento do combustível, gasolina, a gente não aguenta mais. Agora mesmo tem que botar o quê? R$ 50,00 para tu rodar, porque daqui a pouco acaba, não dá nem para tu completar o cilindro. Pesa no bolso, né? Pesa no bolso, com certeza. Está pesando no bolso, demais. O reajuste também vai impactar o bolso dos motoristas que trabalham com o transporte de passageiros por aplicativos. Muitas vezes eles precisam abastecer o cilindro até mais de duas vezes por dia. Eu conversei com um deles. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Estamos sofrendo aí com esse aumento de combustível, né? Agora foi numa pancada só aí, R$ 0,70, R$ 0,80, dependendo do posto. O que impacta diretamente na nossa atividade, né? Nós temos aí uma média de motorista aí rodando por dia e gasta em torno de 30 metros cúbicos de gás. Ainda tem o pessoal da gasolina, mas no geral é gás. E aí é um impacto financeiro mensal de em torno de R$ 700 para cima. E esse retorno a gente não tem nas plataformas de aplicativo e está ficando difícil trabalhar. Qualquer hora a gente não tem mais motorista rodando porque não compensa. Segundo a Petrobras, o reajuste levou em conta as variações do preço do barril do petróleo no mercado internacional e a taxa de câmbio. Vinícius Pereira, de Cabo Frio, para o Multiplix Notícias Noite. Mudando de assunto, os dados divulgados pelo Caged referente ao mês de março mostram que, após o período de pandemia, os setores estão se recuperando em Nova Friburgo. Só no terceiro mês do ano foram criados 239 novos postos de trabalho, com mais de 2 mil admissões e 1.837 desligamentos. O setor que mais gerou empregos foi o de serviços, com 882 admissões e 526 demissões. O comércio ficou em segundo lugar, com 715 contratações. Acesse o site do governo federal para ter acesso a todos os dados do Caged. E o DETRJ está realizando o programa Vistoria Itinerante em sete municípios do estado. O formato móvel evita que os motoristas se desloquem para outras cidades. São mais de 10 serviços disponíveis. Hoje a ação chegou em Bom Jardim e Madalena. Amanhã o programa vai estar em Duas Barras e, na próxima, sexta, em Sumidouro. Os agendamentos devem ser feitos pelo site do DETRAN ou pelo telefone 21 3460 4040. E no último sábado, o Acabofrense jogou contra a equipe do Macaé. Mas, infelizmente, o placar não terminou favorável ao tricolor praiano. O Macaé garantiu dois gols logo no primeiro tempo. O primeiro saiu aos cinco minutos de jogo em uma bela cobrança de falta do lateral esquerdo Almir. No fim da primeira etapa, o Macaé ampliou, dessa vez com o Meia-Biel. Dominou, soltou no Biel. Atenção, disparo, pinto, bateu, balançou. Já no segundo tempo, saiu o gol da Cabofriense. Alex Gol diminuiu em cobrança de pênalti, mas o time não conseguiu empatar, terminando derrotado por 2 a 1. Agora, a equipe de Cabofrio joga contra o americano em Cardoso Moreira no próximo sábado, às três da tarde. E a gente encerra o Jornal de hoje falando de oportunidade. Estão abertas as inscrições para a oficina e o workshop de teatro em Cabofrio. As aulas serão realizadas no Teatro Municipal Iná de Azevedo. As matrículas podem ser feitas na Secretaria do Local, de segunda a quinta, das nove da manhã às sete da noite, até o próximo dia 13. Para se inscrever, é necessário apresentar identidade, comprovante de residência, uma foto 3x4 e declaração de escolaridade, caso seja menor de idade. O workshop tem início no próximo dia 14 e a oficina começa no próximo dia 16. E o Jornal de hoje termina aqui. Não se esqueça de acessar o nosso portal e ficar por dentro de todas as notícias das regiões serrana e dos lagos. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho